Ainda tenho asas Nem precisa começar mais uma briga, porra Se há tanta vida por aí Vou levar meu barco, posso ir Aonde quer que eu vá Estou com você perto de mim E se você vier, amor Venha com muita vontade, eu vou Eu vou amar te ver, mas não me diga o que fazer Nem pra onde ir Há tempo de plantar, tempo de colher Tempo de citar, de receber Deixa a vida nos dizer Nosso tempo para ser Feliz assim Eita Luan, que honra estar cantando aqui com você Uma música nossa Imagina mãe, a honra é toda minha Ainda tenho asas, minha alma voa Não espero você me chamar Vou achar meus jeitos de te confundir Se já é o fim, que bom Nem precisa começar mais uma briga, porra Se há tanta vida por aí Vou levar meu barco, posso ir Aonde quer que eu vá Estou com você perto de mim E se você vier, amor Venha com muita vontade, eu vou Eu vou amar te ver, mas não me diga o que fazer Nem pra onde ir Há tempo de plantar, tempo de colher Tempo de citar, de receber Deixa a vida nos dizer Nosso tempo para ser Feliz assim Há tempo de plantar, tempo de colher Tempo de citar, de receber Deixa a vida nos dizer Nosso tempo para ser Feliz Ainda tenho asas, minha alma voa E ser, amor Deixa a vida nos dizer Que 125.000 e bateria